Fala, fala galera do meu canal, só tenho a agradecer a todos por a força que vocês estão me dando no meu canal e hoje nós vamos fazer um pré-jogo sobre Flamengo e Velho Sazfield e antes de a gente fazer essa análise sobre esse grande jogo hoje pela semifinal da Copa Libertadores a 21 e 30 eu queria que vocês assinassem meu canal, se inscrevessem no meu canal, dessem um like, fizessem comentário ative o sininho, ajude esse seu amigo José Leandro aqui que está começando agora com esse canal pois é, vai ser um jogo hoje muito importante pela semifinal da Copa Libertadores lá na Argentina e nós vamos comentar aqui os pontos fracos do Vélez e os pontos fortes do Vélez e os pontos fracos do Flamengo e os pontos fortes do Flamengo vamos começar pelo Velho Sazfield, que eles já estão começando a fazer um jogo fora de campo eles estão há três dias sem aguar o campo, então o campo vai estar muito duro, está muito seco e a gente sabe que quando o campo está muito seco, ele prejudica demais não só o toque de bola, porque a bola fica muito viva então o Flamengo tem que prestar bastante atenção nisso e outra coisa, vai ficar um campo muito duro prejudica muito as articulações tanto do joelho como do tornozeiro então o Flamengo tem que ter muito cuidado com contusões eles podem dizer, acontece por dois lados, claro então a arma que eles estão usando pode prejudicar eles também pode ter contusão dos dois lados e eles já estão fazendo essa tática para tentar igualar o nível do jogo porque se for para elenco, se for para futebol, Flamengo está em outro patamar em termos de futebol e de elenco mas não deixa de ser um jogo perigoso porque o Velho Sarsfield vai usar de todas as armas o Velho Sarsfield vai querer um jogo de contato físico que interessa a eles, um jogo de trocação, um jogo de correria e com isso para botar uma pressão ali no Filipe Luiz para botar os jogadores na correria, nas costas do Rondinei então o Flamengo tem que ficar muito com atenção para não encair nesse jogo do Velho Sarsfield do contato físico e da trocação o Flamengo tem que fazer o jogo dele que é toque de bola fazer com que o Velho Sarsfield corra atrás do Flamengo e não o Flamengo correr atrás do Velho Sarsfield o Flamengo tem que ficar com a bola porque o Flamengo ficando com a bola a qualidade do Flamengo vai aparecer e vai aparecer os espaços porque o Velho Sarsfield vai correr atrás e vai descansar e vai aparecer espaços mas vamos falar dos desfoques do Velho Sarsfield não joga o Godin aquele zagueiro que foi do Atlético Mineiro que jogou no Atlético Madrid é um desfoque muitos de vocês podem dizer não, o Godin não é um desfoque o Godin está velho mas como o Cacique Medina o técnico do Velho Sarsfield é o Cacique Medina para quem não sabe que ele foi técnico do Internacional que não deu certo lá o Cacique Medina gosta muito de sair com a bola de trás então o Godin é muito importante nessa saída de bola do Cacique Medina então vai sim ser um desfoque para aquela saída de bola do Velho Sarsfield então o Flamengo tem que apertar lá na frente para tomar aquela bola porque eles vão ter essa dificuldade o jogador que vai ser substituto dele não tem a menos habilidade do Godin e também não joga o Peroni que é um dos jogadores de destaque no Velho Sarsfield então o Flamengo já vem com esses dois desfalques então o Flamengo tem que aproveitar logo para fazer o jogo dele como eu falei no começo do vídeo para nós sair com um placado aí bom para chegar no Rio sem sustos mas também o Velho Sarsfield tem suas qualidades o Velho Sarsfield tem suas qualidades com Aureliano, cabeceia muito bem com Walter Pooh e com Janssen então eles gostam muito de cabecear aquela bola no primeiro pau para o Janssen desviar porque o Lucas Prato é o centroavante do Velho Sarsfield então muita gente pode dizer que o Lucas Prato está em fim de carreira mas o Lucas Prato se você der aquele mínimo espaço ele guarda então com Aureliano e Walter Pooh o Flamengo tem que prestar muita atenção nas bolas aéreas o Flamengo tem que fechar aquele corredor das laterais com o Rondinei paciência né o Rondinei joga muito no ataque mas na defesa ele deixa a desejar mas vamos e com o Felipe Luiz mas eu creio que o Flamengo não dando essa oportunidade do Velho Sarsfield ficar com a bola e a gente dominando o campo dominando o jogo e tendo a posse de bola e tendo o controle da bola eu creio que a gente vai poder anular essas armas mas nós temos que prestar bem atenção nesses jogadores no Rondinei no Walter Pooh no Janssen e no Prato tem que prestar bastante atenção porque eles vão entrar nesse 4-4-2 e vão variar para 4-3 sem a bola então o Flamengo tem que prestar bem atenção 4-4-3 então o Flamengo tem que prestar bastante atenção nesse Velho Sarsfield hoje mas o Flamengo tem que fazer a parte dele para sair com um bom resultado e os pontos fortes do Flamengo nós todos nós sabemos que é aquele meio de campo habilidosíssimo com a Rascaeta com o Everton Ribeiro com o Thiago Maia e o João Gomes mordendo ali o Flamengo tem que ficar circulando aquela bola ficar com a posse de bola ficar rodando aquela bola para fazer com que o Velho Sarsfield corra atrás do Flamengo e com isso abre os espaços para Pedro e Gabigol e eu creio que o Flamengo vai sim propor o jogo porque o Flamengo sabe que se cair na correria e no jogo físico quem ganha com isso é o Velho Sarsfield e o ponto fraco do Flamengo eu creio que é o Rodinei o Rodinei infelizmente do meio para frente ele é um ótimo jogador mas não sabe marcar então eu acho que o Flamengo deveria tentar muito o Gustavo Varela e já devia ter treinado esse jogador para ele já substituir ali o Rodinei naquela lateral nesse que o Varela ele marca bem e também no ataque ele não se compromete então nós temos que ter muita atenção naquele cruzamento de bola como eu falei com o Aureliano e o Valter Pui e o Jansen para a bola não chegar no prato então o Flamengo tem que ter bastante atenção hoje e o Flamengo não deixar cair na correria como eu falei do Velho Sarsfield porque se cair na correria Felipe Luiz vai sofrer com o Jansen e com o Valter Pui então o Flamengo tem que prestar bastante atenção nisso tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado nesse jogo pois é meus grandes amigos esse aí foi um pré-jogo sobre Flamengo e Velho Sarsfield depois do jogo nós vamos ter um pós-jogo e eu só tenho a agradecer a todos vocês aí eu espero que vocês tenham entendido aí o que a gente quis colocar para vocês e quero agradecer a todos e compartilhe meu canal se inscreva dê um like faça comentários dali José Leandro e aí e aí e aí Obrigado.